Biblioncast apresenta Bate-Papo com Marília Marton. Eu sou Luciana Barreto, sou jornalista, apresentadora de TV e hoje nós temos uma convidada especial aqui no Biblioncast, a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton. Marília, bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. O programa de hoje vai ser muito diferente. A gente sabe que desde que a Marília assumiu a secretaria da Cultura, já deu muitas entrevistas, todo mundo já sabe disso, mas nós queremos conhecer melhor a Marília Marton. Então, para isso, nós temos aqui um grupo de entrevistadores, para lá de curiosos, ouvida de três, podcasters mirins que fazem sucesso no YouTube, na Apodosfera. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Nós estamos no estúdio de podcast da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, que fica na BVL, a Biblioteca Parque Vila Lobos, também em São Paulo. Vamos começar, é claro, conhecendo melhor um pouquinho, então, do Vida de Três. Vocês podem se apresentar. Vou começar pela Kemi. Oi, eu sou a Camila, mas podem me chamar de Kemi. Eu tenho nove anos e moro em São Paulo, na Vila Nova Caxeirinha. Oi, eu sou o Felipe, mas podem me chamar de Fap Mel. Eu sou o irmão da Kemi e a gente mora junto em São Paulo, na Vila Nova Caxeirinha. Oi, gente. Eu sou o Leonardo, ou o Léo, né? Mas podem me chamar de Léo Carr. Eu moro na Vila Nova Caxeirinha, juntamente com Fap Mel e Kemi. Nós somos primos e é nisso, gente. Eu queria saber de vocês, de onde que saíram esses nomes aí agora, esses apelidos, Kemi? Eu sempre gosto de abreviar os nomes e encurtar pra ficar mais fácil de me chamar. Aí eu fui mexer em uns pauzinhos ali e deu em Kemi. É, eu vi o Fap Mel porque quando eu era bem pequeno, eu e o Léo Carr, a gente jogava o tempo todo. Um monte de jogos, né? Um monte de jogos, quando eu tinha o melhor, Roblox. Aí eu também fui criar lá a minha conta do Roblox. Toda a minha infantilidade. Aí eu juntei meu nome e meu sobrenome, que é Felipe e meu sobrenome é Mel. Aí deu nisso daí. Eu criei o nome Léo Carr porque tinha um personagem lá nesse jogo que se chamava Carr. E aí eu também achei que combinava bastante com o meu sobrenome, que seria Cardoso. E aí eu decidi criar o nome Léo Carr. Muito bem, agora a nossa estrela, então, do dia aqui, do nosso podcast. Marília, pode se apresentar? Eu sou a Marília Marton. Eu tenho um terceiro sobrenome que eu raramente uso. É contra a vontade do meu pai, que é Corrêa, que é o nome da família do meu pai. Nada contra, mas também a gente precisa encurtar o nome, ter o nome completo assim. E Corrêa, como é muito comum. E Marton é mais exclusivo. Foi a opção por Marton há muitos anos atrás. Eu também nasci em São Paulo. Também sou da Zona Norte de São Paulo. Fui criada em Santana. A vida toda morei, meus pais ainda moram no Jardim São Paulo. Na mesma casa em que eu nasci e fui criada. Estudei em várias escolas ali, Colégio Santana, onde eu fiz magistério. Também sou professorinha do Brasil. Estudei em Colégio Público, estudei em Colégio na Vila Guilherme, Santa Tereza, que acho que já nem existe mais. Estudei no Colégio Objetivo, Barro Branco, que é ali do lado de onde é a Escola Militar de São Paulo. E eu tive aí esse privilégio de fazer parte deste universo da Zona Norte de São Paulo, que a gente brinca que é um mundo que é muito exclusivo. A gente vive ali quase que um interior, uma cidadezinha do interior. Então, realmente, eu tive uma infância e uma juventude de muitos amigos que eu carrego aí até hoje. Nós também temos aqui o Jorge. Ele veio dar as boas-vindas em nome da Biblioteca Parque Vila Lobos. Ele é um macaco de pelúcia bem grande. E é o mascote da equipe aqui da BVL. Ele tem nove anos e exatamente a sua idade está aí do seu ladinho para assistir ao nosso bate-papo. Marília, antes de começarmos, então, a nossa entrevista, queria te pedir para contar qual é a ligação da Secretaria da Cultura com a Bibliom e a Biblioteca Parque Vila Lobos, aqui onde estamos hoje. É importante as pessoas saberem que, assim, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo já há alguns anos trabalha em parceria com o terceiro setor. E para desenvolver as atividades que a Secretaria tem, ela vai buscando parceiros. E aqui a gente tem a SP Leituras, que é a organização social parceira da Secretaria no desenvolvimento da área de Biblioteca e Leitura, que é uma área muito importante, por sinal, é o piso da nossa cultura. A gente esquece que sem repertório, sem leitura, não tem jornalista, não tem advogado, não tem médico, né? É bom que a gente saiba que esse alicerce importante da nossa cultura começa pela leitura. A SP Leitura, que é a organização social, começa essa parceria conosco lá em 2010, 2009, com a Secretaria, quando a gente tem, então, a implantação da primeira biblioteca, que, na verdade, fica no Parque da Juventude, que é a Biblioteca São Paulo, e depois esse caminho vai sendo construído. E aí a gente tem o desafio de montar aqui, né? Até hoje, andando pelo prédio, brinquei e falei, olha, gente, eu estava aqui quando nem elevador tinha. Não tinha, não tinha ainda as grades, né? Eu cheguei, o Parque Vila Lobos, acho que eu brinco, não tinha nem árvores ainda. Então, a gente começa essa construção desse novo espaço juntos, né? E, obviamente, a biblioteca, ela tem aí uma função fundamental também de se aproximar do público, né? E aí é um público jovem, estamos aqui com três futuros jornalistas. E aí a Biblion vem com este lugar de ter uma biblioteca fora de um prédio, né? Neste mundo da nuvem, né? Eu ainda preciso tocar nas coisas. Então, eu fico pensando nessa grande biblioteca que é uma nuvem, né? E que ali dentro tem esse lugar em que as pessoas vão entrando e buscando esse conhecimento. Então, são desafios que foram sendo demandados e colocados. E que, no final, a secretaria, por ser uma instituição pública, por ter lá extremamente regramentos, administrações, precisa do parceiro para realmente fazer acontecer. E vejam, a Biblion, ela não é só para o estado de São Paulo. Ela ultrapassa, né? São inúmeras pessoas de fora da nossa cidade, do nosso estado, que também usufruem deste lugar. Que é impressionante ter 17 mil livros ali, de acesso livre, que podem ser lidos, né? A gente chega aqui e a sensação que a gente tem é de ser abraçado. Fala um pouquinho da BBL. Se a gente parar ali para pensar na nossa entrada, que tem aquela redonda estrutura de madeira, realmente ela dá essa sensação de um útero. E aí, é difícil de você entender. E quando você está na obra, a gente tem a sua estrutura de concreto, né? Então, é a parte fria que a gente brinca da obra. E aí, quando você começa a ver isso sendo ocupado por esses detalhes da madeira, pelos bancos, pelos armários, tudo isso pensado de uma forma muito diferente de uma biblioteca. Porque também tem que lembrar que a gente está falando aí de 10, 12 anos atrás, em que a gente também tinha uma memória de biblioteca, muito eu que estudei em colégio público, que aquela biblioteca... E minha mãe também trabalhou muito tempo dentro de biblioteca. Aquela coisa do estático, né? Uma mesa, vários armários, livrinhos, silêncio absoluto. E dentro deste lugar, você pode nem respirar mais profundamente, né? Então, é um outro conceito. Quando você vê essa construção de uma coisa, de um lugar que é para ser aconchegante, que é um lugar de troca. Claro que tem o espaço do silêncio, que é o espaço da dedicação. Mas você ter ali um outro espaço de convivência, onde você tem contações de história, você tem interatividade com o livro de outras formas. O que a gente fez aqui em São Paulo, hoje, olhando para trás, realmente foi muito transformador. E agora a gente tem também esse estúdio de podcast aqui. Pois é, Loé, é isso. A gente está sempre inovando, sempre transformando. E outros desafios virão, né? Eu acho que o podcast já é uma coisa voltada para as redes sociais, que é um lugar que a gente tem visto os jovens buscarem informação, mas não é igual ao livro. Acho que essa é uma coisa importante para as pessoas saberem. A gente pode ter facilidades hoje, né? Eu brinco que, diferente da minha época, que era Barça, as crianças hoje têm o Google. É muito diferente do que as crianças têm hoje, né? O que a juventude tem de acesso hoje. Que bom que eles têm mais acesso. E é importante que eles saibam que não só ter acesso, mas consumir isso com muita responsabilidade é fundamental. E antes de passar a palavra, então, para os nativos digitais, dá um recadinho aqui. Para quem ficou, então, curioso e quer ficar à vontade para conhecer um pouquinho mais o novo estúdio de podcast, fique ligado, ligada, na programação da Biblioteca Parque Vila Lobos e da Biblion para saber quando abrem os editais para uso gratuito do espaço, isso mesmo. Ou mesmo para participar dos cursos e oficinas, também gratuitos, ligados ao tema. E esse espaço também pode ser alocado, tá, gente? Se tiver um programa, precisar de um estúdio para viabilizar o seu projeto, entre em contato pelo e-mail podcastbvl.spleituras.org Recado dado, vamos começar as perguntas, então, para Marília. Quem vai começar? Eu começo. Marília, quando você era criança, quando tinha mais ou menos a nossa idade, o que você queria ser quando crescesse? Então, Fibimel, é engraçado. A gente sonha em ser várias coisas quando é pequeno, né? Eu confesso a vocês que eu queria ser engenheira. E eu era alucinada em pensar que eu pudesse construir uma coisa e as pessoas passarem e falarem Nossa, quem construiu isso? E eu poderia falar, fui eu. Era uma coisa assim, meio sonho. Mas eu não era muito boa de matemática, assim. E aí eu comecei a querer ser professora. E eu optei em fazer magistério com realmente a expectativa de que eu pudesse dar aula. Mas eu confesso a vocês que não tem esse dom mesmo, assim. Realmente a vida me chamou para outras coisas. O Léo Caio também, quando ele era pequenininho, ele gostava muito. É, eu gostava bastante de engenharia. Mas só que aí também eu vi isso de matemática, né? E aí eu estou começando a desistir disso daí. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia é mais fácil, né? Hoje em dia tem calculadoras mais fáceis. Hoje em dia tem outras... É bem diferente. Vamos lá, Léo. O que é fácil? Você quer continuar? Que matéria você mais gostava quando estava na escola? Então, eu sempre gostei mais das matérias de humanas, né? Então, assim, português, história... E por incrível que eu bela, eu até gostava de biologia. Eu achava incrível. A química era uma coisa que eu gostava, né? Depois já um pouco mais velha. Mas eu sempre achei que essa coisa de experimentos era uma coisa que a gente tinha de ciências. E eu lembro que a gente tinha laboratórios. E o Tio Zé, né? Que era aquele esqueletão. Nem sei se hoje em dia existe, né? E eu achava aquilo incrível. Então, eu achava genética legal. Eu achava essa coisa de biologia ao máximo. Mas realmente eu tinha um pouco mais de dificuldade. Tanto que eu lembro que minha mãe me colocou a fazer Kumon. Na época, eu fiz bastante tempo de Kumon. Que ensinava a gente a ter raciocínio lógico por conta da matemática. Mas, de verdade, a minha pior matéria era geografia. E eu tenho um problema, assim, impressionante de medo de me perder. E eu sou uma pessoa que decoro lugares quando eu vou. Porque eu tenho medo de achar que eu não vou me encontrar. Então, assim, geografia, a questão espacial, era uma coisa que me deixava extremamente aflita. Eu era péssima geografia. Tá melhor que eu, que às vezes eu não sei nem o que é esquerda e direita. Se falar, vira pra esquerda, vira pra direita. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu também tenho. Eu tenho também. Tamo junto, Lu. Tamo junto, Lu. Onde você nasceu e cresceu? E como foi a sua infância? É, eu nasci em São Paulo. Eu cresci e vivi a vida toda ali na Zona Norte de São Paulo. O bairro é o Jardim São Paulo, né? A gente agora tem... Até a referência é que tem metrô, né? Na minha época não tinha nada. Mas agora tem metrô lá. E eu tive uma infância muito feliz. Nós somos em quatro irmãs. E acho que a vantagem de você ter irmãos, você sabe disso. É que a gente briga. Mas é mais animado, né? Então, a minha casa todo dia era uma festa, independentemente de qualquer coisa. Como eu fui criada... Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Mas a minha avó morava conosco. A mãe da minha mãe. E ela era, na verdade, quem ficava o tempo todo com a gente. Aquela coisa que todo mundo sabe que é a referência de avó. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Meu pai é advogado. Minha mãe é professora. Depois meus pais até... Eles têm uma escola. Mas a gente sempre foi criada pela minha avó. Então, era uma mulherada. A gente brincava. Até as cachorras, né? Os pets eram mulheres lá em casa. Não tinha... Não lembro de ter tido nenhum pet macho. Todo mundo fêmea. Então, assim... Era uma casa animada, né? Brigas, amores... É assim como é a sua, provavelmente. Mas a gente tinha... Foi uma infância bem feliz. Bem feliz. E eu sou a mais nova em casa e aqui no vídeo de três também. Como que era a relação com as suas irmãs e hoje com vocês adultas? Ser a mais nova, com uma distância grande de irmãs, né? Então, assim... A minha irmã mais velha, a Kika, ela é 11 anos mais velha do que eu. Então, pensa... No meu batizado, ela estava me carregando no colo. Aí, eu tenho a Paula, que é... Que são sete anos a mais do que eu. E a Adriana, seis anos a mais do que eu. Então, elas são próximas. E eu venho seis anos depois. Não foi fácil? É... Eu brinco que era... E, claro, por ser a caçula, a gente é mais paparicada. E eu acho que elas ficavam com mais ciúmes. Então, quando eu não estava ninguém olhando, eu era mais, assim... Sacaneada, né? Para falar a verdade, elas ficavam fazendo bullying comigo. Marília, eu vou entrar um pouquinho mais ainda na sua intimidade. Eu sei que você tem uma irmã portadora de síndrome de Down. E, hoje em dia, a gente vai bater sempre na tecla da acessibilidade. Eu sei que aqui também, na BVL, isso é muito caro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Paula, na verdade, ela é uma irmã adotada, né? Então, entre a Kika e a Adriana, a Paula chega. A Paula chegou lá na casa dos meus pais. Ela tinha 35 dias de vida. Então, ela é irmã... Ela só não foi gerada na barriga da minha mãe. Mas ela viveu a vida... Desde que ela era recém-nascida conosco. É que é difícil falar de acessibilidade para quem vive com quem é. Porque, para mim, era uma coisa tão normal e natural. Que, às vezes, a gente vê cenas de preconceito. Coisas que, durante o tempo, eram até muito estranhas para mim. Porque eu lembro que, quando a gente ia em shopping, às vezes, estava andando, né? As pessoas ficavam olhando. Porque, durante muitos anos, essas pessoas eram escondidas mesmo, né? E, claro, que a gente tem aí um desafio constante, cada vez mais, de que as pessoas têm o direito de frequentar todos os lugares. A Paula frequentou escolas especiais. A Paula frequentou escola normal. E era meio dela. Ela falava, ela pedia. A gente... Eu ia em aniversários que ela... Meus, de amiguinhos meus, que ela ia comigo. Tinha aniversário dos amiguinhos dela que eu ia com ela. Então, assim, a gente tinha uma convivência. Normal, de irmão, né? Então, eu nunca tive essa coisa de... Ah, é o diferente. Ah, é o especial. A Paula sabia que ela era uma irmã adotada. Ela conhecia a mãe dela, de verdade. E aí, todas as amigas que eu levava no colégio, né? Toda vez que eu trocava de escola, troca as amigas. Aí, falava, ah, nós vamos na sua casa. Tá bom. Eu falava, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai chegar na minha casa. A minha irmã Paula vai falar para vocês sentarem. E vocês vão ter que ficar sentada pelo menos uns 15 minutos, porque ela vai contar a vida dela. E aí, então, você chegava em casa e ela falava assim, oi, tudo bem? Tudo? Eu sou a Paula. Aí, ela perguntava, e o seu nome? Aí, a pessoa falava, ah, sou a Adriana, que é uma grande amiga minha. Aí, ela falava, Adriana, senta aqui que eu vou te falar. Eu sou a Paula. Eu cheguei aqui nessa casa, eu tinha 35 dias. A minha mãe chama Joana e a minha mãe do coração chama Carmen. Mas quem me cria de verdade é a minha avó. E todo mundo que ela encontrava, ela contava a história da vida dela. E isso era importante para ela, né? Hoje, a Paula, ela é viva, mas ela tem 56 anos. Mas ela já está em estado vegetativo. Ela vive na casa dos meus pais. Ela está aí numa fase muito complicada, desculpa. Mas a gente ainda está ali convivendo com a Paula. E isso, para nós, é super especial. Porque, não só porque é uma irmã de vida, né? Mas porque, realmente, foi o ser extremamente abençoado que a gente teve na nossa vida. Então, quando a gente fala dessa coisa de ter a convivência com as pessoas, que são diferentes, que, na verdade, não tem diferença. São pessoas. Eu brinco e falo que a gente precisava olhar mais nós todos como humanidade. As outras diferenças pouco importam. Então, eu acho que, quando a gente tem os nossos equipamentos, aqui, a biblioteca que se preocupa com isso, né? A gente tem as impressoras, a gente tem a questão das audiodescrições, né? Não só neste equipamento, mas se isso é uma preocupação do Estado, de que a gente tenha tudo isso, seja acessível a todas as pessoas, que as pessoas possam frequentar, sem discriminação em qualquer lugar. Não importa. Eu acho que a gente precisa olhar, nos olharmos como pessoas. Importante essa tua fala, Marília, porque, quando a gente convive com as nossas diferenças, com as nossas diversidades, a gente cresce enquanto humana e a gente cresce enquanto humanidade. E aí, a gente passa a pensar sobre tudo isso e até a sua sensibilidade aí. Vou parar de dominar a conversa aqui e vou passar para as crianças de novo. Qual que é o seu autor favorito e o livro que te marcou muito? Ah, e autor favorito eu tenho muito. Eu gosto muito do Jô. O Jô Soares tem uma escrita que é tão gostosa. E tem uma coisa no Jô Soares que você começa a ler. Eu já comecei a ler livro dele, tipo, sete da noite e parei às duas da manhã. Que enquanto não acabou o livro, tipo, você não para de ler. Ele é incrível, é um escritor maravilhoso. Agora, tem um livro que eu acho que me marcou muito e fala muito sobre um pouco das minhas preocupações, apesar de ser um livro tão antigo e que as pessoas leem, vocês devem ler, e se não leram, daqui a pouco vão ler, que é o Pequeno Príncipe. Eu acho que o Pequeno Príncipe é um livro que fala muito sobre coisas importantes do nosso ser. Tipo, o nosso caráter, sobre coisas de como a gente lida com as coisas da vida, como a gente tem responsabilidades. E eu acho que a gente tem, claro, sempre que lutar por muitos direitos. Mas eu acho que a gente nunca, nunca pode esquecer que a gente também tem deveres. Então, eu acho que quando o Pequeno Príncipe fala ali, né, que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa, a gente precisa lembrar o que isso significa. Eu já li esse livro do Pequeno Príncipe. Você gostou? Gostei. Eu já li e já vi o filme. É, daqui uns anos, volte a ler. Você vai ver, você vai ler completamente diferente. Eu leio até hoje, ainda tenho, né? Eu vou lendo. De vez em quando alguém rouba o livro, eu compro outro e vou lendo, assim. Tem alguns livros que eu repito muito de ler. É, o que você mais gosta de fazer quando você não está trabalhando? É, faz tempo que isso não acontece, tá, Pepe Mel? Vou confessar a você. Eu moro no Bom Retiro, hoje. Então, eu moro no centro de São Paulo. Eu estou, sei lá, a 450 metros da Piracoteca, ali do Parque da Luz. Então, tinha aí um roteiro que eu brincava, né, com o meu marido, faz tempo que a gente não faz isso, de acordar, tipo, de domingo, ir até a Piracoteca, tomar um café. Aí você anda ali, transita, vai andando no Jardim da Luz. Então, era uma coisa que a gente gostava de fazer. Hoje, se eu for na Piracoteca, eu já tentei ir sem avisar, para ver se eu consigo ser, tipo, o ser humano normal. Mas não dá, porque eu chego, o porteiro já fala, já liga para alguém e fala, a secretária é daqui. Aí eu já começo a receber mensagem. Pô, você foi aí na Piracoteca, você não avisou? Falei, não, então, gente, mas que eu não estou aqui como secretária. Então, é mais difícil. Mas, é, a gente tem uma casa da família, no interior de São Paulo, que, na verdade, é da minha irmã Adriana, mas a gente chama da família, que já tomou, tipo, uso campeão. A família inteira já ocupou. E aí, eventualmente, quando a gente consegue um tempo, a gente reúne a família. A gente começou uma brincadeira que chamava Masterchef Family. E aí, por conta de quando viaja sem a família, cada um fica lá, o um fica mais na cozinha que o outro, essas brigas ali. Bom, gente, família é tudo igual, não muda nada. Como que faz? Todo mundo acabar indo para a cozinha, as famílias se dividem, mas, mesmo sem ter jurado, ficamos essas brincadeiras. Nós ganhamos, a gente ganhou, o outro ganhou, o outro ganhou. Mas, hoje, quando eu, assim, tenho alguma brecha de agenda, a gente vai para lá. Eu gosto de cozinhar, por incrível que pareça, raramente, né? Tem que estar muito inspirada. Mas, essa é uma brincadeira que a gente faz aí que acaba girando essa convivência familiar mais próxima, né? Então, isso é bem legal. Então, qual que é a sua comida preferida, agora que a gente está falando nisso de comida? Ah, você ficou curiosa para saber o que eu fiz, né? Então, olha só, eu tenho várias comidas preferidas, mas tem uma que é muito da minha infância que a gente faz, não esse Masterchef de família, mas a primeira edição que a gente fez é que é um prato típico do Pará, que meu pai é paraense, ele é de Belterra e chama Pato do Tucupi. E esse é um prato que a gente fazia, né? Minha avó paterna fazia muito e a gente comia todo ano e a gente continua comendo todo ano porque, apesar dela não estar mais conosco, a gente aprendeu a fazer. Então, eu sei fazer, minhas irmãs sabem fazer, minhas primas sabem fazer e aí a gente faz sempre que pode. O Tucupi é um líquido que ele sai da mandioca brava, que é uma mandioca, inclusive, se você corta errado, você pode ter problema de envenenamento. Então, é uma comida bem delicada de ser feita, né? Mas, enfim, a gente tem aí os fornecedores sérios que conseguem extrair e a gente faz com, enfim, são três dias para deixar ele no ponto certo. Vocês sabiam que tinha comida que fica três dias aí marinando, viu? Eu não sabia. No máximo, umas duas, três horas. Não, não. A gente tem um ser aqui que adora comer. Ah, eu chamo, pode deixar. Chamo vocês para comerem. E aí você chama e aí eu já limpo a louça. Ah, ela está ótima. Essa combinação ficou boa. Gostei. Gostei. E aí você chama também a secretária para comer e aí faz uma batata frita. É a sua especialidade? Aham. Também, né? É só abrir o saco lá e colocar dentro da fritadeira. Poxa, mas aí você podia, né? Fazer que nem eu. Vai demorar três dias para fazer um prato de comida para você. Marília, com quantos anos você começou a trabalhar? Como você começou na política? Bom, eu comecei a trabalhar, por incrível que pareça. Outro dia alguém brincou, falou, dá para você trocar a sua carteira de trabalho? Você tem uma cara de criança. Porque como eu fiz magistério e minha mãe tem escola, eu fui trabalhar, claro, estagiando. Só que naquela época o estágio era registrado na carteira de trabalho. É que agora a legislação mudou. Eu tinha 14 anos. E aí, logo no primeiro ano do magistério, quando eu entrei no primeiro ano, eu trabalhei na escola em sala de aula. 14, 15, 16 anos. E aí, depois, eu fui para a parte administrativa da escola. E aí, eu nunca mais voltei para a sala de aula. Só foi esses três anos também. Mas eu tinha 14 anos. Eu fui para o mundo da política muito sem querer. Quando eu terminei o magistério, eu resolvi... Eu queria fazer direito. Meu pai é advogado, a minha irmã mais velha é advogada, promotora pública. Mas aí, eu fui numa conversa com meu pai e falei que eu queria fazer direito porque eu queria ser delegada. E aí, ele falou, olha, para ser delegada, eu não pago a faculdade. Era uma época também que as mulheres não eram delegadas, tá? Acho que eu lembro até hoje que foi a primeira... Uma das primeiras... No ano de 94, 95, foi a primeira admissão de delegada mulher na Polícia Federal. E eu acho que aquela revista me marcou demais. E acho que foi por isso que eu falei para ele que eu queria ser delegada. E aí, ele falou, não, não me pergunta o que foi que me mordeu ali, o que foi que, assim, de fato, eu decidi que eu ia fazer sociologia. Aí, eu prestei sociologia na USP, eu prestei escola de sociologia e prestei a sociologia na PUC. Eu entro na faculdade em 97 e em 98 começa uma eleição eleitoral em que há uma... As pessoas acham que a polarização vem muito de agora. Na polarização política, ela é constante no cenário político. Ela não é tão abrangente, mas no cenário político ela sempre acontece. Era uma eleição que a disputa era entre Paulo Maluf e Mário Covas. Estamos falando do estado de São Paulo. Estamos falando do estado. 98 era a reeleição do presidente Fernando Henrique na época, né? Eu tinha ali meus 19 anos de idade, então, obviamente, um sentido político mais aguçado. E essas duas polarizações, elas fervem, né? Na universidade. A PUC, obviamente, é uma universidade tendenciosa, mas aí é o espectro da esquerda, mas a gente tinha ali muitos embates. Numa faculdade como a sociologia, muito mais ainda. Então, aí a política começou a picar, né? A embarcar nessa coisa. Aí eu fui de estripo e panfleto. E em 99, eu começo a trabalhar com um deputado que era da juventude na época, uma figura ainda muito reconhecida pela nossa geração, a Luva em Lembrar, que era o deputado Turco Louco. Então, em 99, ele eleito, em 98, na eleição de 98, em 99, ele vira deputado estadual e eu começo a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 1999 e desde então... O mosquitinho da política é muito difícil de falar. É, claro, porque a possibilidade de transformação da vida das pessoas, assim, o mundo da política não é só o mundo do candidato, não é só o mundo do eleito, não é só o mundo do prefeito ou do vereador, ele é muito maior do que isso, né? Ser secretária da Cultura do Estado de São Paulo me dá a possibilidade de um olhar para um Estado e como que eu posso contribuir para ele ser melhor. Eu vou roubar aqui um pouquinho do espaço e já vou emendar uma pergunta, porque Marília falou muito dessa participação dela na política e falou, inclusive, que seu pai não queria que você fosse delegada. Como é que você se sente hoje como mulher tendo um papel de protagonismo tão forte? É, eu acho que assim, o meu, essa coisa do meu feminino num mundo muito machista, num mundo muito dominado pelos homens, não é fácil essa luta interna, eu brinco que eu não consigo nem imaginar, porque eu já sentei em tantas reuniões de ser a única mulher na mesa, tantas, que chegou uma hora que eu comecei a parar de reparar, porque senão isso ia começar me deixar magoada. Então, é óbvio que eu, quando olho para os quadros, né, que na secretaria a gente tem lá um salão dos quadros com as fotografias dos secretários, mas você olhar aquele quadro e pensar que você teve, eu sou a terceira mulher, muito mais do que olhar para trás, então o que eu posso fazer para frente? E aí, Kemi, já se imaginou na política? Às vezes eu pensava como seria se eu fosse presidente. Como seria? Eu faria o que desse, o que fosse melhor. Mas o que você quer ser? Eu quero ser ginasta. Ó, eu fiz ginástica olímpica, viu? Fui até em campeonato paulista, não ganhei nada, né, porque, enfim, mas eu fiz ginástica olímpica há muito tempo, representei meu clube, eu era do clube Espéria, e aqui no clube Pinheiros tinha um campeonato paulista, e eu vim até aí, tenho até umas fotos lá em casa, eu falo para minha mãe, ai, muito estranho ver isso. O futuro, teremos uma ginasta presidente. a gente está chegando ao fim, esse papo maravilhoso, eu quero agradecer aqui, claro, o Vida de Três, que é formado pela Kemi, pelo Fap Mel, pelo Léo Carl, e por sua participação, é claro. E como foi para vocês conhecer a Marília? Eu achei bom conhecer a Marília, ela é uma pessoa muito legal, eu gostei bastante de fazer o podcast com ela, estar aqui e fazer esse podcast com ela foi uma experiência muito boa, eu nunca esquecerei essa experiência, eu gostei dela também exatamente por ela falar bastante, eu adoro gente que fala bastante, que sempre dá opinião, que apoia sempre a própria opinião, eu gosto bastante das pessoas que fazem isso. Eu também gostei muito do podcast, porque como o Léo Carl disse, eu também adoro pessoas que falam muito, que nem nosso vô, é a pessoa que mais fala no planeta Terra, e foi muito bom, foi bem legal. Eu achei que foi uma experiência muito diferente, foi muito legal conhecer você, e eu adorei. E como é que foi conhecer aqui, então, a BVL também? Kemi, começa por você. Eu achei muito legal aquele espaço muito acolhedor, e é isso. Sep? É, aqui é muito bom, porque quando a gente sempre vem aqui no Vila Lobos, a gente fica lá nas partes das bicicletas, dos eventos, essas coisas. E quando a gente veio aqui, a gente nem sabia que essa parte do outro lado existia. E é muito bom, é bem aconchegante. Eu achei esse lugar aqui uma novidade pra gente, né? Eu achei bom que a gente veio aqui, e também conhecemos essa parte aqui do Vila Lobos, como o Fap Mel disse, e também queremos agradecer, né? Por nos acolher aqui, chama Vida de Três, o nosso canal, nosso Instagram é vida.d.3, e aí, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, né? Lá no YouTube e também no Instagram. Marília, você já viu essa geração nativa digital? Eles têm tudo na cabeça. Você me pergunta agora quais são as minhas redes, eu não sei nem dizer qual é o meu arroba, e eles têm tudo na cabeça. Mas você sabe que eu fico brincando que tudo é apropriado pro seu tempo, né? Eu falo, imagina se eu tivesse esse acesso que as crianças têm hoje, né? Acho que eu não tinha a maturidade que eles têm pra ter esse acesso, né? Eu não vou te liberar tão fácil assim, Marília, porque a gente queria finalizar aqui o nosso bate-papo. Nós vimos que tanto a BVL quanto a Biblioteca de São Paulo são bibliotecas vivas. Dá pra explicar pra gente o que é uma biblioteca viva, Marília? A imagem, a primeira vez que a gente falou sobre biblioteca viva, eu fiquei pensando naquele filme do museu que à noite as estátuas tomavam vida, né? E aí eu brinquei, falei, nossa, será que os livros à noite andam pela biblioteca, né? Tipo, eles acordam, eles andam, aí pensa assim, a gente falou daqui do pequeno príncipe ele andando assim pelos corredores da biblioteca. Na nossa imaginação quinta-feira e janta. Pode ser, né? Pode ser. Mas a verdade é que a biblioteca, esse conceito de biblioteca viva é exatamente essa possibilidade de a gente poder usufruir de tudo aquilo que as tecnologias, inovações nos permitem, né? E acho que a Biblion tem muito dessa importância e a gente poder ter aí uma biblioteca que tenha esse grau de acessibilidade. E também o fato da biblioteca não ser mais o lugar do silêncio, ele ser o lugar onde as pessoas podem vir, ouvir histórias, fazer uma encenação. A literatura, ela tem essa coisa do livro estático, mas a imaginação não é estática, né? E eu acho que essa Biblioteca Viva é exatamente essa letra e esse pensamento e o que isso gera na nossa mente e o que isso pode ser transformado nas nossas mãos. Muito bem, gente. Eu nem acredito que acabou, então, esse papo aqui. A gente tem que agora agradecer muito a participação da Marília aqui. Eu que agradeço imensamente. Eu estou à disposição, crianças, quando quiserem me visitar na secretaria, fiquem à vontade. Vale a pena, já que vocês têm um podcast que fala com a juventude, vão visitar. Vocês podem fazer uns vídeos mostrando coisas que a gente tem, que as pessoas podem ir. Por exemplo, a Pinacoteca de sábado é de graça, as bibliotecas são de graça todos os dias. Então, assim, coisas que vocês podem mostrar para que os amigos de vocês, outros seguidores, possam também usufruir de coisas que a gente tem de tão alta qualidade. Muito bem, a Marília já contou aqui a sua história para a gente, já deu um gostinho do que vem por aí na nova série do Biblioncast chamada Minha Vida é um Livro Aberto. Serão 13 episódios conversando assim abertamente com escritores famosos da literatura infanto-juvenil. Perdi, bem, gente? Muito obrigada, então, secretária. Imagina, obrigada a vocês. e é um prazer enorme estar aqui e, por favor, todos fiquem aí super à vontade para a gente nos convocar sempre que for necessário. Esse podcast faz parte da programação do Biblioncast, o canal de podcasts da Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, em parceria com a biblioteca Parque Vila Lobos, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo sob a gestão da organização social, SP Leituras. Apresentação, Luciana Barreto. Entrevista, Vida de Três. Roteiro e direção, Denise Correa. Gravação e edição, Pé de Pano Produções. Para saber mais, acesse biblion.org.br e bvl.org.br. Tchau. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Então deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe o vídeo. Eles são perfeitos, né? Muito bom.